Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje o negócio vai ser muito rápido, meu querido amigo André Salenho. Hoje nós faremos previsões. Vamos atacar dividendos. Então, como nós vamos atacar dividendos, nós temos que fazer as nossas previsões para o Palmeiras em 2024. O que é que o Palmeiras vai ganhar? Até onde chegaremos nas principais competições que vamos disputar? E vale lembrar que você tem credibilidade, porque a gente fez um do Brasileirão do ano passado e você cravou que o Palmeiras seria campeão e você prevê o rebaixamento do Santos. Você é praticamente um pai, Thiago Furata. Então, estamos aqui diante de uma pessoa que tem credibilidade no assunto. Então, você tem propriedade para falar e eu vou mero chutar aqui. Mas você é um cara conhecedor do ramo das previsões. Então, vamos ver aí se você colocou título para o Palmeiras. Eu espero que sim, porque você acerta, né? Vamos ver. Vamos ver se o meu feeling ainda está em alta neste ano de 2024, como estava em 2023. A gente vai começar com as suas previsões ou com as minhas previsões? Vamos começar com as suas ou com as minhas? Pode ser com a minha, então. Deixar o melhor para o final, né? Opa! O tempero no final. O gran finale. O gran finale. Então, vamos ver. Já coloquei aqui na tela, ó. Eu acho que o Palmeiras vai começar mal o ano. Então, ele vai perder a Supercopa para o São Paulo, né? Vamos ser vice da Supercopa. No Paulistão, a gente vai cair nas quartas de final. E aí que está a grande surpresa. Porque o Palmeiras vai entrar com muito favorito, né? E a gente vai provavelmente pegar Ponte ou Guarani nas quartas de final. Que são dois times que costumam engrossar para os times da capital. E o regulamento do Paulistão é cruel, né? Empatou é pênalti. A gente sabe o histórico ruim do Palmeiras em pênalti. Então, a minha previsão é que o Palmeiras vai empatar o jogo das quartas de final. Ele vai cair nos pênaltis. A gente vai cair nas quartas de final. E aí a gente vai ter aquele início de ano conturbado. Com o muro pichado. Com lista de dispensa. Vamos começar a questionar as contratações questionáveis da diretoria do Palmeiras. As promessas. As teimosias do Abel. Ah, o Abel não coloca a base. E ele insiste em Breno Lopes. Em sei lá o quê. Mas no final do ano vai estar tudo certo. E eu acho que a gente vai acabar campeão da Libertadores. E do Intercontinental, né? Que vai voltar. Então, eu acho que... Mas vai ser mundial ou não? Então, aí é que está. Aí é que está. Vai ficar desculpando se não é mundial. Então, o Palmeiras vai ganhar bem esse campeonato. Que vão falar que não é mundial. Mas está tudo bem. Então, eu acho que vai apimentar essa discussão do mundial aí. Aí, no Brasileiro, eu coloquei ali G6. Eu acho que fica ali entre quinto, sexto. Porque eu acho que o Palmeiras vai, de fato, acabar priorizando a Libertadores. Enfim, no final vai entrar com reserva muitas vezes. E aí vai cair um pouco o nível ali. E na Copa do Brasil, que é o grande calcanhar de Aquiles do Abel. Eu acho que vai depender muito do sorteio. Eu acho que o Palmeiras deve ficar ali entre oitavas de final, quarta, semifinal. Então, eu coloquei a quarta de final, que é o meio do caminho ali. Mas eu não acredito num Palmeiras chegando numa final, sendo campeão. Mas também acho que não cai tão cedo. Mas, enfim. Coloquei quarta de final aí. Vai depender um pouco do cruzamento. Mas é o que está na tela. São as minhas previsões. A gente vai começar mal. E como o Abel diz, isso é sorte. Porque no final a gente termina campeão. E desse ano vai vir o tetra da Libertadores para o Abel Ferreira sair em alta do Palmeiras. Nossa, mas me chamou a atenção aí as tuas quartas de final do Paulistão, hein, André Salen? É previsão, né, meu amigo? Você tem que respeitar o dom de cada um. E eu ainda falei como... Então o Palmeiras vai cair um pouco pequeno. Eu ainda falei como a gente vai cair, que é nos pênaltis. Para o Guarani ou para a Ponte Preta. Então, está cravada a minha previsão. Tomara que não se concretize essa previsão. Tomara. É, mas pô, terminar campeão da Libertadores e do Mundial, tá bom. Tá bom, cai no Paulistão e tudo mais. É, vai compensar no final. Agora vamos ver as minhas previsões. Vamos ver o que eu previ. E o que eu vou dizer que vai acontecer em 2024. Vem comigo aqui, ó. Supercopa, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Ano passado eu disse a mesma coisa. Supercopa e Paulistão, para mim, é obrigação ganhar. Tem jeito. Tem que ganhar os dois. Para mim, não tem outra. E a Copa do Brasil, eu acho que o Palmeiras esse ano chega um pouquinho mais longe. Chega na semifinal, mas também é o calcanhar de Aquiles do Abel Ferreira mesmo. Eu acho que ainda não vai ser dessa vez que ele vai ser bicampeão desta competição. Porque até agora ele foi bi da Libertadores, bi do Brasileiro, bi paulista. Será bi da Supercopa do Brasil. Faltará o bi da Copa do Brasil apenas. Só faltará isso. E a Libertadores, acredito que chega na final. Estou com sérias dúvidas se vamos ganhar ou não. O lado bom é que não temos o Boca Juniors. Esse é o que me tranquiliza de certa forma. Mas eu acho que o Palmeiras esse ano chega na final. Na sua sétima final, né? Perdeu três e ganhou três. Essa seria a sétima. Mas aí você acha que perde a final. Senão você colocaria campeão. Você colocou final, é porque você acha que perde. Ah, é. Você não está tão confiante no título. Não estou tão confiante. Não estou tão confiante. Não estou tão confiante. E o Brasileirão eu vou contigo também. Aposto a mesma coisa que você. Um G6. Acho que pelo que a gente está vendo de contratação do Palmeiras, a gente não está com tanto elenco. Eu sei que a gente falou isso no ano passado também. Mesmo assim, o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro. Mas assim, esse elenco de agora já está pior que o do ano passado. Vai ficar pior ainda porque o Ender que vai sair. Então as minhas perspectivas não são das melhores. Então eu acredito que um G6 ali fará bem. Você fez previsões mais, eu acho, mais cautelosas. Porque a Supercopa é um jogo só. O Paulistão, o Palmeiras é o grande favorito. É o grande favorito. Aí ok, uma Libertadores chegar numa final, mas você não cravou nenhum título. Não cravo. Diferente, eu que cravei o título da Libertadores e do Mundial. Então, mas... Intercontinental você cravou. Exatamente. Mas você está querendo os títulos básicos, né? Que é a Supercopa e o Paulistão, que são os mais simples. E para você bastaria isso. Enfim, né? São os primeiros títulos que o Palmeiras vai disputar e você já acha que vai ganhar, né? Exatamente. Vamos ver se isso vai se concretizar ou não. Em dezembro nós voltamos reagindo a nós mesmos, igual como foi no fim do ano passado, lá naquela última rodada contra o Cruzeiro, né? Que nós somos do DECA campeões brasileiros. Então, por hora, é isso, Andressa. Exatamente. Exatamente, é isso. Esperamos que os dois acertem um pouco, né? Eu acerto a Libertadores, você é o Paulista, você é a Supercopa. Se a gente misturar os dois aí, o Palmeiras tem um dos maiores anos da sua história. Mas é isso. Vamos ver no final quem previu, quem acertou. É isso? Exatamente. Então voltamos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau.